Eu queria questionar exatamente, como de repente a pessoa que está em casa nos acompanhando, ela pode inverter essa situação, mudar, virar o jogo mesmo para melhor, César? Exato. A Nicher é uma empresa que tem se preocupado bastante com essa questão da obesidade e formulou um produto que é aprovadíssimo pelo Ministério da Saúde, já já vai aparecer o telefone aí no vídeo para você, não é? E esse produto, ele é, como eu disse, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, que são órgãos competentes e criteriosos no que pode lançar e no que não pode lançar, e é um produto que ele traz sete benefícios para quem deseja emagrecer, não é? Então, todos esses transtornos que a gente falou em nível social, em nível biológico, em nível psicológico também, tudo isso é revertido quando você emagrece. Então, olha só, não é? Então tem que procurar alternativas que de fato tornem possível você emagrecer com saúde, perder peso sem perder a saúde, não é? Então, o Filap é um produto que eu gostaria de sugerir, porque é um produto que tem oito anos de pesquisa e ele tem sete benefícios para ajudar a pessoa a sair desses problemas sociais, desses problemas psicológicos, desses problemas biológicos também, não é? É um produto que você deve usar. São cinco cápsulas por dia. Por que que ele toma? Ah, nossa, cinco cápsulas, a pessoa pode até achar muito, não é? Toma com dois copos de água, mas essas cinco cápsulas, elas vão expandir no estômago da pessoa e quando tem volume no estômago, já existe uma comunicação entre o estômago e o cérebro e a pessoa passa a sentir menos fome. Então, ela incha? Ele expande, ele cria uma expansão no estômago em que a pessoa vai conseguir controlar melhor a sua fome, não é? Então, imagina você não sentir essa fome ansiosa, compulsiva que você sente, não é? Dessa maneira, ele aplaca um pouco essa sensação de fome. E não é só isso, ele tem outros efeitos. Ele expande com a água, tem que tomar com dois copos duplo de água e a água é importante, senão a pessoa fica ressecada. Então, o produto exige que você tome bastante água, que é uma coisa super saudável hoje, não é? E todo mundo diz, né? Tomar água. Tomar pelo menos um litro e meio, dois litros de água por dia, mas às vezes o pessoal de casa... Isso, então com o produto você é obrigado a tomar água, senão ele não funciona, não é? Então, toma com bastante água e na sua alimentação normal existe proteína, existe carboidrato, fibra, gordura. Essas gorduras que normalmente tem na alimentação, elas se combinam com o produto e parte dessa gordura vai ficar retida ali. Ela não vai ser absorvida. Então, você vai ter menos calorias para absorver naquela alimentação, naquela refeição que você fez utilizando filápio, não é? Fora isso, o seu estômago vai ficar trabalhando tentando digerir o produto. O produto é a base de fibras marinhas e fibras solúveis. Essas fibras não digerem. Então, o estômago vai ficar trabalhando na tentativa de digerir algo que não vai digerir. E a pessoa não vai sentir desconforto nenhum, ele vai ficar normal, não é? Ele não vai sentir esse trabalho do estômago. O que é gostoso de falar e de mostrar é que esse trabalho do estômago, ele vai queimando calorias. Então, é como se você estivesse exercitando um músculo, não é? Então, ele contribui também para que você perca mais calorias. Agora, o grande diferencial, Tatiana, do filápio é que ele não trabalha só em nível estomacal. Ele tem uma na fórmula exclusiva dele. Quando passa esse composto para o intestino delgado, reveste o intestino com um gel que retarda a absorção dos açúcares e dos carboidratos. Então, menos calorias ainda a pessoa vai ter naquela alimentação. Então, quando você usa o filápio, tem a certeza do seguinte. Além dos outros benefícios, naquela alimentação, você com certeza reduziu suas calorias. E é justamente isso que faz com que você perca peso. Fora isso, ele combate a formação de gases, ele tira toxinas. Muitas pessoas não comem carne. Não sei se você já ouviu falar comigo, ah, isso pode ficar enroscado em alguma parte do intestino, né? É comum a gente ouvir. E gerar câncer, tem isso, né? Se você cortar o intestino delgado, você vai perceber que ele tem vilosidades por onde a comida é digerida, ela vai sendo absorvida, cai na corrente sanguínea, naveia a porta e vai para o fígado, não é? É para dali depois ser distribuída. Então, eu supor que ficasse mesmo alguma coisa enroscada aqui, isso que são as toxinas, não é? O produto, ele tem bastante volume. Então, as fibras fazem bastante volume com a água e com a gordura. Eles vêm fazendo uma varredura nessas microvilosidades, não é? Então, vai eliminando as toxinas, vai eliminando o intestino preguiçoso. Olha, é um super produto. Não tem nada igual como o filápio. Oito anos de pesquisa. E ainda se não bastasse todos esses benefícios, você estava comentando comigo, César, também tem vitamina C? Vitamina C, isso. Que também é muito bom para o nosso organismo? Que é essencial para tudo, não é? Vitamina C é essencial para tudo na vida, não é? Contra, nós vemos aí os médicos dizendo sobre resfriado, baixa de vitamina C, radicais livres que destroem os órgãos, o cérebro, o fígado e tal. A vitamina C combate, ela é um antioxidante, não é? Então, a pessoa acaba até envelhecendo menos. Olha só, que super produto, não é? E aí, a pessoa emagrecendo, evidentemente, todo esse transtorno que a gente mencionou, não é? Em nível social, não vai ter mais o constrangimento, não é? De ir à praia, de fazer o que quer na vida. Em nível psicológico, de se aceitar e de ter autoestima, de olhar no espelho e falar Puxa, eu estou muito bem, que bom, não é? Então, todos esses problemas biológicos, tudo é resolvido quando você emagrece. Então, toma uma atitude. Emagreça de maneira saudável e natural, não é? E acaba sendo uma boa opção, não é, César? Muitas pessoas acabam recorrendo à cirurgia, mas é um procedimento delicado. E perigoso, não é? Eu, por exemplo, tenho pavor de cirurgia. Então, acaba sendo uma opção mesmo, não é? Fácil, prático, não é? Porque ali é só você consumir a cápsula. Inclusive, a proposta do produto, não é? Você fazer uma redução do estômago sem cirurgia. Você não precisa cortar um pedaço do estômago. Você pode reduzir o tamanho do estômago, o espaço interno, não é? Que é o que o produto faz. Ele enche, ele preenche uma parte do seu estômago. E vai caber menos alimentação ali também, não é? Que é muito melhor porque não oferece risco. Exatamente. Quero aproveitar, então, lembrar você de casa. Anote para no intervalo você ligar e adquirir o seu. 0800-772-0223. Vou repetir. 0800-772-0223. Tem computador em casa? Quer acessar a internet? Muita informação bacana no site. www.nisha.com.br Aproveita esse intervalo. Ligue já. César, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação hoje por mais essa aula de corpo humano. É uma alegria para mim, viu? Volte sempre. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Para você que está em casa, vou tomar minha aguinha. A gente está aqui do lado, ó. Recomendação. Aproveite e toma sua água também. A gente volta já já.